Júlio Batista chega brigando pela bola. Aí o toque de calcanhar. Alex fica com ela, adiantado que é como ele gosta. Ronaldinho Gaúcho, outra vez pro Alex. Luiz Fabiano esperando na área, ele tenta o cruzamento. O jogo fechou, Ronaldinho, a chance de fazer o gol. Na hora de sair! Gol! É do Brasil! Brasil! Ronaldinho Gaúcho, o craque! Dominou, limpou, dois palmos de chão. Olha só, puxa daqui, vem o goleiro, faz que vai passar. Deixou o goleiro pra trás, deu um tapa na bola, saiu pro abraço e pode ser substituído. Já sai por ali mesmo. Deve estar sendo aplaudidíssimo o Ronaldinho Gaúcho. Grande nome do campeonato espanhol. Tá dominando o campeonato espanhol, jogando no Barcelona. É ídolo absoluto do Barcelona. Vem de um fim de semana excepcional na vitória do Barcelona 2x1 em cima do Real Madrid. Faz o gol na hora de sair pra ser absolutamente consagrado na Hungria. Galvão, Galvão tá falando consagrado não.